E aí, galerinha do meu canal! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um videozinho. Galera, hoje eu trouxe pra vocês um conteúdo que tava meio que abandonado aí no meu computador e eu quis resgatar. Que foi o quê? Como vocês viram aí, uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida. E que viagem foi essa? Foi uma viagem que faz, em média, de uns 5 anos atrás, em 2014, que eu fui pela primeira vez pra Santa Catarina, só que eu fui com minha família. Então a gente fez uma viagem com meus primos, com meus tios, e a gente foi de Maringá. Eu sou de Piracicaba, pra quem não sabe, e a gente foi de Maringá até Santa Catarina. A gente foi pra Araranguá. E desde aquela época, eu sempre filmei as coisas como um vlog. Só que, tipo assim, eu não postei porque eu tinha vergonha, não sei porquê, eu não fiz edição, não curtia tanto. Então eu tô tentando trazer esse conteúdo que tá tudo gravadinho, certinho, pra fazer, tipo, uma recordação. Tanto pra mim ter um vídeo pra mim, pra me mostrar pra minha família. Um beijo pra vocês. E também pra mostrar pra as pessoas como que foi essa incrível viagem. Então vamos lá? E aí, pessoal, estamos aqui em Piracicaba ainda. As malas já estão todas arrumadas pra praia. E a primeira parada agora é Maringá encontrar o pessoal pra gente ir pra praia. Partiu Maringá. Andam tchau. 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 Nessa época, pessoal, minha prima tinha acabado de passar na faculdade e a gente não ia deixar de dar trote nela. Mostra aí, Nathana. Galvosa. Mostra aí, eu vou. Tem que ser de pertinho, não, Tói. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, gente. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Vai lá, eu já vou lá pro golejo? Depois de uns três dias muito legais em Maringá, na casa dos meus primos, chegou a hora da viagem. E aí, galera, estamos prontos aqui pra ir pra praia. Bora pra praia. Fala aí. Tá aqui os carros todos carregados. Fala aí, tia, qual que são as expectativas pra viagem? Olha, eu estou muito nervosa porque é muito perigoso na caminhada. Ai, meu Deus. Porque tem muitos loucos, mas eu estou divertindo. Então tudo bem. E aí, tia, qual que são as expectativas pra viagem? É muito maravilhosa, que Deus nos proteja, que ilumina. Qual a expectativa pra conhecer a praia, vó? Qual? O que você imagina da praia? Eu imagino que vai ser muito bom. E aí O que é isso? 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 E já no primeiro dia, a gente foi brincar de futebol americano, a gente fez um campinho para jogar tênis, então foi muito legal. O que é isso? 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 Eu tô perguntando porque tá frio! Nossa! Onde que tá frio, tá o calor! Tá mais de 30 graus! Tá chovendo Ela tá lá dentro E tá sentindo tudo Cuidado, hein Não precisa A porta tá aberta E bom, galera Brincadeiras à parte, tava frio sim Demais, as praias do sul do Brasil São muito frias Mesmo no verão E a gente foi, claro, com toda a emoção Que a gente tava, que a gente ia sentir frio Na hora, o quê? Mas depois Aí, ó Tô aqui esperando Todo mundo foi embora Trabalhou uma jave da nossa corrente Fala aí Caralho, mano Tá frio, ma porra Tá frio não? Tá calor, cês não acham? Meus dedos congelam Frio, 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 né? Mano, aqui agora Vou mostrar o jeito que a gente anda de caminhete, ó Olha aí Fala aí, cês estão aqui todos Fala aí, gato Aê, mano Fala aí, gato Fala aí Em um daqueles dias Foi aniversário do meu primo E é claro que a gente não podia deixar em branco Então a gente resolveu fazer uma festa surpresa Aqui dentro, cê liga Olha aí Fala abenço a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Abenço a você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida E uma das únicas vezes que a gente foi na cidade pra passear Foi uma noite que a gente foi numa pizzaria comer rodízio Que vocês não têm noção Era gigante Muito boa E muito barata Se eu não me engano, acho que saiu quinzão Quinze reais O rodízio Mas foi perfeito E é claro que depois de tirar a barriga A gente não podia deixar de ir pro mar No dia seguinte, galera Atrás da nossa casa Tinha um pasto gigante E veja quem veio nos visitar Quebra Lica Lica Ó Pra lá pra ele Pra lá pra ele Não, deixa desprender Deixa desprender Quebra Tá meio que quebrar O dente dele, mano Nossa, tá fazendo babado Olha isso Olha isso Olha a boca dele Olha o dente, olha o dente Olha o dente E deem uma olhada Como que ficava o carro Cada vez Que a gente ia sair E aí, como vocês estão se sentindo agora? Nossa E bom pessoal Infelizmente Naquela época Tava tendo muita água viva Que aconteceu vários casos com a gente de queimadura Mas, claro que a gente não ia se deixar abalar por isso, né? Então, depois de algum tempo doendo A gente voltava pro rolê Bom pessoal E como se já não fosse suficiente O legal Estar num lugar de praia Na frente Da nossa casa Que a gente alugou Tinha uma lagoa E nessa lagoa A gente ia pescar Quase todo dia Era uma delícia Veja aí as fotos E quando eu falo pra vocês Que essa foi uma das melhores viagens Entenda por quê Nessa cidade Tem até um parque aquático E era pertinho Da onde a gente tava A gente separou um dia E foi no parque aquático Só que, infelizmente Eu não filmei lá dentro Por quê? Porque eu não tinha câmera apropriada A prova d'água Não tinha aqueles bag Pra pôr o celular Então, infelizmente Nesse dia eu não gravei Mas tem algumas fotos Da gente na frente do parque Entrando Essa viagem, galera A gente realizou No final do ano A gente foi antes do Natal E voltamos depois do Ano Novo E como o Ano Novo tava aí Veja como foi A nossa virada E aí, galera Fala o que você tá pensando E aí, tá da hora? Tá da hora Não sei, não cheguei, hein E aí, fala aí Como tá as coisas? Tá legal E aí, João Como que você tá? Tá legal? Lógico Bora lá pro show Agora Pegou na catinha Aqui tá tudo pessoal Todo mundo indo pra lá Fala aí, como tá? Vai da rua, viu? Tá legal Vai da rua, viu? Tá legal Tá legal Tá legal Tá legal Boa noite! Boa noite! Bom pessoal, agora vale um pouquinho eu explicar para vocês como que funciona o lugar. Araranguá é uma cidade que está um pouco distante à praia e a gente ficou bem no meio nessa estrada que liga a cidade à praia. E antes também de chegar à praia tem um morro e nesse morro tem o farol de Araranguá, tem também uma rampa de parapente, embaixo fica as dunas, tem um monte de trilha para fazer e parede de escalada, enfim, são muitas coisas. E a gente foi lá conhecer esse morro, chama Morro dos Conventos, e dá uma olhada aí como que é o lugar, a vista que tem e o tanto de coisa para fazer. Dá uma olhada! Araranguá é uma olhada! Araranguá é uma olhada! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que foi lá? É massa, né? E depois de fazer todo aquele tour, pelas paisagens, a gente teve que praticar um pouquinho de um esporte meio radical. O que a gente fez? Sandboard. Que seria tipo um esqui na areia. Dá uma olhada que lugar legal. E aí, é nóis. Manda um salve aí pra negada. Fala aí, Natan. Aí. Passando a velinha pra dar uma deslizada. Os caras voando ali. Acho que depois é que é massa. É o seguinte. Nunca fui nesse bagulho. Vou mostrar como não fazer. Quando você começar a ter negócio, você nunca vai de primeira igual eu vou fazer. Eles vão filmar minha queda, beleza? Eu acho que não vai descer, mas tá bom. Olha lá. Cadê a vela? Muito legal Ô Gá, cadê a vela? Sei lá Mas cansem Agora é a vez do João descer Aí a gente pega uma vantagem da porra, né mano? Torceu o pé Já era Nossa senhora Olha o estresse que eu vou caminhar Eita Da hora Fogo do lado Aí agora fiz o Gabriel Seu merda Vai Gá Aquele negócio ali é muito pequeno pro pé dele, mano Ué Gá, vai Coitado Vamos lá do outro lado lá É pessoal, infelizmente agora nosso passeio estava chegando ao fim E aí pessoal Então A praia foi boa Mas agora tudo carregado já Tô na hora de ir embora Fala aí Gá, o que você achou da praia? Tava massa, né? Agora Vambora Partiu Maringá Partiu Maringá? Partiu Maringá que nada Onde nós estamos aqui ó Aqui ó Aqui é Beto Carreiro Vamos passar o dia aqui ó Aí sim hein Esperando abrir Chegamos cedo Vamos ser os primeiros a entrar E é isso aí Logo Vou mostrar mais vídeo Pois é galerinha Como vocês viram aí Esse vídeo está chegando ao fim Mas O conteúdo ainda não Então se vocês quiserem ver O dia que a gente passou no Beto Carreiro Deixa escrito aqui nos comentários Pra mim saber que vocês estão gostando E que vocês tem interesse De continuar esse rolê Então pessoal, espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Eu tentei não cortar tanto Esse vídeo eu sei que ficou um pouco longo Mas é porque se eu cortasse mais E deixasse ele mais curto Eu ia perder muito conteúdo E esse vídeo não era A intenção perder nada Era uma intenção Eu guardar Fazer um vídeo Um filme pra mim Pra minha família Pra gente ter de recordação E também mostrar pra vocês Um dos melhores Uma das melhores viagens da minha vida E assim galera Eu sei que foi uma viagem simples Mas foi realmente Uma viagem excelente Porque a gente estava em família Fazendo tudo junto E quando você faz tudo junto E tem muita gente As coisas se tornam extraordinárias Então eu nem tenho muito Como falar dessa viagem Que foi perfeita E eu espero de coração Poder fazer mais rolês E viagens como essa Então pra finalizar esse vídeo Deixe seu like Pra dar aquela força pro canal Se inscreva Se quiser ver mais vídeos como esse Inclusive a continuação desse No Beto Carreiro E é isso aí Espero que tenham gostado Falou, valeu a nós E fui! Tchau! 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 Tchau!